Música 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 Bahia Machu que ia trazer para o final BH São Paulo Drizy Tiago Faroí para os dois MC's Drizy começa vamos fazer barulho bátalha brutal MC's no bug bug O que vocês querem ver ? Batalha Brutal MC's no bug bug O que vocês querem ver ? Solta o beat DJ! Aí! E aí! 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 Aí, sem maldade, né mano, cê pode pá A batalha é de rima, então você não vem tocar Até porque, mano, cê não tem compromisso Porque o rap é minha droga e esse que é o meu vício O rap é meu vício, tá bom O bagulho é agora que eu chego O impacto, a rimar eu não sou É batalha de rima, ela é de tocar Eu já já vejo, tá bom Mas você não sei o que que você fez Aí, sem maldade, a rima é matabra O que que eu fiz, eu desvantei com a minha palavra É isso que eu gosto, ele é gosto e não O homem quer a minha palavra, né, na agressão E esse é Quanto a gerada dos MCs Vamos fazer um vídeo de casa, tá ligado Rande foda Rande foda, tá ligado Aê, vamos de votação Vota de primeiro juiz Guilherme, vota de Tiago Tiago Pernal, que acha que Tiago Ganha esse rádio, não troca o barulho Quem acha que Drizzy levanta o rádio, não troca o barulho Tiago A0, Tiago terminou Tiago volta Tiago Pernal, que acha que Tiago Tinha a energia do barulho Tiago Pernal, que acha que Tiago Vamos levantar a mão com a gente longe Pra ver o barulho, fica louco, certo? Vem na tirada aí Aê, a mão tá pra cima, a mão tem esse cara é vacilão A mão tem que tá pra cima, mas seu nível tá no chão Então, tudo que eu faço nesse crime Depois você desce pra pateia e vai me aplaudir Como se não adianta falar que a pateia é melhor que eu Porque nessa ideia que você desculpeu Até porque, mano, sem virar de novo, você me aplaudir Mas hoje você morre um chão Eu viro de fruto, questão que você vai me matar Mentira, porque essa batalha aqui, você não vai contar Vai me matar, então tá corta Porque eu tô em M5, porque não deixa o cachorro Desmoja a porta, vai abrir É isso aqui que eu faço e eu vou pra trás de você Infelizmente, mano, cê não tem pra océter Meu nível tá no chão, não é sério Mas ele vai se reconstruir, não é assim que eu posso, meu inferno Aê, cê é uma batimada sem calor E no império que cê entra, eu vi pra ser o imperador Então, nessa ideia, cê se fudeu realmente a porta abril E esse capeta nasceu E o capeta nasceu, ele é o imperador Então o reinado vai ser tomado pelo preveu É o capeta que nasceu, a River Law Eu te apresento, eu sou o terror, o capeta infecção Aê, cê não dá de um bagulhete, é sem calor Cê não honra o plebeu, porque plebeu é trabalhador E sem maldade, mano, o refém de outro mundo Plebeu é trabalhador, esse cara é vagabundo Aê, eu sou um vagabundo, na rua cê corrói Eu tenho a minha patente, nunca vou perder pra um plebeu Sabe por quê? Sem calor, eu vi de arragar na pele Vai perder pra um plebeu, ele é freguente, é laxotário Tudo na vida tem uma primeira vez E se você for que você vai pra escola Porque eu sou o pleboy, ele é o pleboyhora Hei, 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 hei Tem a primeira vez, só que não é assim Já te tá na segunda, e hoje cê pede pra mim Não é que nem boioura, sabe por que meu mano vai igual Você respeita, que eu sou homossexual Fechou, vamos fazer barulho Vamos fazer barulho pra esses caras Aí Tem um problema sexo no telefone Aí, rapaziada, o terceiro tá fraco Vamos de votação Aí, voto do primeiro Juiz, jurado Voto do polaco Foi para Drizzy Drizzy terminou, quem acha que Drizzy ganhou esse round De mão pro alto, o barulho Quem acha que Thiago ganhou esse round De mão pro alto, o barulho Quem acha que Drizzy ganhou De mão pro alto, o barulho Thiago Na minha opinião, deu Thiago Deu mais dito pro Thiago Voto do terceiro, Juiz Você quer terceiro, mano? Você quer terceiro? Então grita terceiro aí Porque tá muito franco, tá ligado? Aê, para o rímpio dos dois do MCs Marca 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 da minha boca, até porque eu respeito o seu vacilão, eu respeito todo mundo, só o Driz que não, aí, então porque que cê não vaza nessa roda, até porque o bagulho me incomoda, é simplesmente assim, quando essa batalha da terceira roda vem um dia que cê vai ganhar de mim, né não, cê viu que eu não fogei, ele falou playboyona, e me titulou até de quem, cê tem que parar isso, que essa é sem gracinha, porque homossexual não é motivo de piadinha, cê tem que respeitar, é coisa de quadrinha, imagina se tiver de um na companhia, sabe porquê noora é seu combato, respeita ele como tudo, você nem sabia que é teu espaço, eu vou combater o errado aqui é você, até porque essa aqui tá sendo nem pra debater, playboyona não é um concepcionou, mané, playboyona é sua imagina, entende como quiser, entende como se deu improvisado, playboyona que é gay, coitado outro ali é errado, sabe porque meu mano, cê vai pro ML, não fala de uma coisa que cê nunca sofreu na sua pele, ae, tem vontade mano, não tem experiência, ele até falou que eu não tenho vivência, ae, tem vontade no conceito, eu te chamo de gay, cê se eu tem gay, cê se eu tem gay, cê tem um preponente, não é um preponente, não é um preponente, não é um preponente, não é um preponente, não tem tema da barilha, não é de porquê isso, com essas invasilhas, ele tem a vivência, não faz a arte, a divinência dele é mais de um caimão, só que essa não pegou, até porque o agulha aqui é sem caô, sabe porquê pra mim cê é vacilão, aí tem um meteorite e resolve, eu te mando pra um paixão, me mando pra uma caixão improvisada, tá bom, sou tipo do bico ao maio que eu volto a uma penada, sabe porquê não rola meu chegado, eu posso morrer com um freestyle, mas eu não deixo meu legado, fechou, vamos fazer barulho nesses setas, isso barulho no terceiro round, vence muito barulho, 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 né, rapaziada, terceiro round, Thiago versus Rize, tá ligado, vamos de votação, voto do primeiro juiz, polaco, vota em Rize, Rize terminou, quem acha que Thiago ganha esse terceiro round, a sua batalha é mão pro outro barulho, tá igual, tá igual, só mão e barulho para o Drize, só mão e barulho para o Thiago, só pra tirar a dúvida, só mão para o Drize, só mão, uma mão só, só mão, agora só mão para o Thiago, quanto de vocês foi Thiago, aí, vota no terceiro juiz, Thiago passa para a próxima,